Música Continua a manter uma aceleração bem forte, alonga-se agora em fila indiana o grupo de concorrentes 13 é Diop Zuncriano na perseguição a Carlos Lopes. Carlos Lopes o atual campeão do mundo a defender com unhas e dentes o seu título. Boa classificação, Carlos Lopes agora já no plano dirigindo-se para a meta, Lopes tentando uma terceira vitória no campeonato mundial de corta-mato. É 250 metros do final, Carlos Alberto Sousa Lopes, o medalha de ouro a caminho do seu terceiro título mundial. Carlos Lopes a dar o tudo por tudo para manter a sua vantagem até a final. Olha para trás. Uma vez, duas vezes controlou a distância que tem de vantagem sobre o segundo. Sobre o segundo, aqui é do Quénia. Carlos Lopes a entrar nos últimos 100 metros. Carlos Lopes a 100 metros do seu terceiro título mundial. Carlos Lopes, de novo pela terceira vez, nenhum atleta o conseguiu. Campeão do mundo de corta-mato, Carlos Lopes, segundo, Paul Kipkos. Terá que, de facto, haver muita luta agora no final para definir a classificação coletiva. Carlos Lopes, pela terceira vez, campeão do mundo de corta-mato. Carlos Lopes, pela terceira vez, campeão do mundo de corta-mato. Na tona de Los Angeles, extremamente difícil esta terceira vitória de Carlos Lopes num mundial de corta-mato. Taticamente, uma corrida. Ouviu, de facto, o apoio caloroso de todos os que aqui se deslocaram para com o campeão do mundo de corta-mato, Carlos Alberto de Sousa Lopes. É o terceiro título mundial a que assistimos ao vivo, com Carlos Lopes, este, naturalmente, o mais emocionante, por ter sido registrado em terra portuguesa, por ter sido registrado em Portugal. Uma prova magnífica, de facto, do medalha de ouro, nesta prova que está a ser transmitida em direto, em mais de 19 países e que será em gravação num conjunto de cerca.